Salve meu eficiente, como você tá hoje? Eu tô aqui pra te mostrar mais uma build muito forte na DLC de Elden Ring Que derrete a vida dos nossos inimigos, dos bosses E que sendo bem sincero, já tava adiando ela há algum tempo Então chega de enrolação, clica aí no meu botão e vamos de dali pro vídeo Cara, eu acabei de gravar 20 minutos desse vídeo e eu vi que o microfone não tava gravando áudio Então vamos fazer tudo de novo Bom, caso você já esteja familiarizado aí com o canal, você sabe que eu sempre coloco 3 lutras no início do vídeo Sempre com a Relana, o Mesmer e o Radan Dessa vez eu só botei com a Relana, porque caso eu botasse com o Mesmer contra o Radan Vocês iam ter uma impressão errada dessa build Enquanto eu estiver falando sobre a build, vai tá passando aqui a gameplay dos dois Depois, depois vai pra frente do Radan, quando eu falar dos buffs e tudo A gente vai passar todas as etapas Essa build pode ser utilizada de duas maneiras A maneira que eu utilizei nos vídeos, como você pode tá vendo provavelmente no Mesmer agora Daqui a pouco no Radan Que é simplesmente utilizando a lança e batendo o nosso inimigo à vontade, sem parar Tipo, a gente joga a lança, desvia, desvia, joga a lança, desvia, desvia, joga a lança Fica fazendo isso sem parar até matar ele Porém, existe outra maneira de utilizar essa build muito mais efetiva, principalmente se você está em NGs a mais Você provavelmente vai ter que masterizar uma técnica pra você conseguir tá utilizando ela em outros NGs E principalmente deletando qualquer boss do mapa Quando você utiliza a lança de raios, essa que chegou na DLC Você consegue quebrar a postura do seu inimigo, utilizando ela algumas vezes Porque cada raiozinho que sai dela dá 5 de dano de postura Se você utilizar ela só apertando o botão, vai sair 5 raios, totalizando 25 de dano de postura Porém, se você carregar, vai sair 7 raios, totalizando 35 de dano de postura Então, quando você conseguir quebrar a postura do seu inimigo Você vai ter criado uma brecha pra você utilizar o golpe do relâmpago Que dá muito, muito dano, principalmente nos inimigos maiores Que acabam pegando vários raios neles Mas ainda assim é possível fazer pegar em vários inimigos menores Dando um dano estrondoso e às vezes até matando num hit kill Mas caso você não conheça o canal, vou passar primeiro os elementos da build Depois os buffs, umas dicas pra você estar jogando E por último, os status dessa build Bom, essa build, como eu falei pra vocês Principalmente pra NG+, você vai conseguir ter mais dano Vai ter que masterizar algumas técnicas Principalmente por causa do selo que a gente vai estar utilizando Que é o selo de pedra de cascalho, mais 25 O meu tá no 24, porque faltou uma pedra ali pra mim Porque ele principalmente bufa e fortalece os encantamentos do culto do dragão Pra gente é excelente, porque a gente só vai utilizar os encantamentos do culto do dragão Porém, eu falo no NG+, porque provavelmente você vai ter dois Como eu tenho aqui, ó, tô com dois deles E esses dois vão ser excelentes pra gente Porque os dois conseguem se multiplicar E só um precisa estar opado, que vai ser o da sua mão direita O da mão esquerda não precisa estar opado Ele só vai estar lá servindo pra bufar mesmo as skills Caso você esteja na sua primeira run Obviamente, você pode fazer a build só com um deles Porém, você tem que saber que vai dar menos dano sim Ainda na mão direita, só que o secundário Uma adaga com ave de rapina das brumas Vocês já sabem, tô trazendo todas as builds aqui Principalmente pra desviar do ataque do Radan Que é o ataque de luz do Mikila E alguns outros bosses você pode estar utilizando Mas é principalmente pro Radan Vamos agora pros talismãs O primeiro talismã que você vai estar utilizando É o ícone de Godfrey Porque ele vai aumentar o dano dos feitiços carregados E os dois feitiços que a gente usa Podem ser carregados, como eu falei pra vocês O golpe do relâmpago quando carregado Aumenta muito o dano E a lança do relâmpago Que vem na DLC Que eu não lembro o último nome dela Ela aumenta o dano também E aumenta pra sete lanças Então pra gente é muito interessante isso O segundo talismã O talismã de tela do bando Aumenta muito a potência dos encantamentos Pra aumentar o nosso dano O talismã do escorpião elétrico Pra aumentar o nosso dano elétrico E o talismã de escudo grande Com brasão de dragão Porque ele vai aumentar a nossa negação de dano físico E pra gente vai ser muito necessário Sobreviver com essa build Porque você pode ver que a gente toma muito dano Por não ter nenhum tipo de armadura Porém, caso você seja o mestre da rolada Ou você adore dar umas roladas aí Você pode estar substituindo ele Por alguns outros talismãs Como por exemplo, sei lá Talvez o Trânsito Dourado Contra o Radan Ou até mesmo algum talismã de dano Como por exemplo o talismã de tela do fiel Ou até mesmo um talismã do Dançarino Azul Que vai aumentar o seu dano Conforme sua carga de equipamento For mais baixa No seu Elixir Magnífico Você vai estar utilizando A Lágrima Rachada Envolvida por eletricidade Porque vai aumentar temporariamente Os ataques elétricos E também a Lágrima Rachada Sugadora de Sangue Que chegam na DLC Vai aumentar 20% do nosso dano Ao custo de perder 1% da nossa vida A cada segundo Claro que se você estiver sofrendo muito dano Pode trocar a Lágrima Sugadora de Sangue Sei lá, pela maciça ou pala Se você acha que não consegue Desviar muito bem Mas aqui vai ser pra masterizar o nosso dano E caso você queira jogar da maneira correta Com essa build Você pode utilizar a Lágrima Rachada Com Espinhos de Pedra Substituindo a Lágrima Sugadora de Sangue Porque essa daqui vai aumentar a probabilidade Dos ataques quebrarem a postura E como eu falei Os ataques fortes da Lança de Relâmpago Eles vão aumentar os raios Que dão 5 de dano de postura Permitindo você dar 35 de dano de postura Nos nossos inimigos E essa Lágrima vai fazer com que Eles quebrem a postura mais rápido Então ali em cerca de 3 ataques fortes Ou 2 ataques fracos Mais uns 2, 3 ataques fortes Você consegue estar quebrando a postura do seu inimigo Quando eu falo ataque É o encantamento carregado Você também vai estar utilizando O coração da Sacerdotisa Eu não vou ensinar a pegar o coração da Sacerdotisa Porque eu já tenho um vídeo Ensinando a pegar os 2 corações de dragão Da DLC Então você pausa esse vídeo Vai lá ver aquele vídeo Pega os 2 corações E volta pra cá O coração da Sacerdotisa Tem um detalhe muito importante Que você utiliza ele uma vez Se transforma em dragão Não pode utilizar nenhuma armadura Então você não vai ter armadura A não ser pela forma de dragão Que tem um pouco sim de armadura Mas não é lá aquelas coisas Porém pra você ter o buff dela Que melhora os encantamentos Você tem que utilizar ela mais uma vez Então você usa uma vez Pra se transformar em dragão E aí quando ela estiver no seu inventário Você pode utilizar ela mais uma vez Fazendo você ter um buff Com as magias do culto do dragão Os encantamentos do culto do dragão Por cerca de 1 minuto Então você pode utilizar Como se fosse um item consumível É infinito Então deixa ele no seu inventário E usa quando você precisar O aromático do Jal de Ferro Pode ser necessário ali Caso você queira fazer uma build Meio diferenciada ali Utilizando mais o golpe do relâmpago Mas aí você que prefere Eu não utilizei aqui nos vídeos Como eu mostrei pra vocês Só pra mostrar um exemplo De como dar dano O golpe do relâmpago E logo logo Eu mostro pra vocês isso daqui Foi fazia muito tempo Que eu não mostrava aqui O quadro dos encantamentos Os seitis aqui pra vocês Então vamos dar ali pra eles O pedido da benção Você vai estar utilizando Pra recuperar sua vida Ao longo do tempo Muito interessante pra essa build E a gente countera Uma parte da lágrima Sogadora de sangue O segundo é o voto dourado Tá em todas as minhas builds Vai aumentar seu dano Sua negação de dano Muito bom pra essa build Um encantamento Que não aparecia aqui faz tempo O evil te abrir Pra aumentar nosso dano E a gente também vai tomar Um certo dano ali Porque ele vai diminuir Nossa negação de dano também E agora o encantamento Pra gente dar dano Que é a lança de relâmpago Do cavaleiro Que eu já expliquei pra vocês Como ela funciona E o golpe de relâmpago Do dragão ancião A maneira correta De você jogar com essa build Tecnicamente seria Você utilizar a lança de relâmpago Somente pra quebrar O poise dos seus inimigos E quando quebrar a postura deles Você vai ter uma brecha Pra utilizar o golpe do relâmpago E o golpe do relâmpago Dá muito dano Podendo dar hitkill Na maioria dos inimigos Se não der hitkill Vai tirar muita, muita, muita vida Claro que ele tem uma exceção Que se o inimigo for pequeno Você tem muito mais chance de errar Se ele for grande Muito mais chance de acertar E esse também era um dos impeditivos De eu não ter trazido essa build Antes aqui pros vídeos do canal Porque eu já tô de olho nessa build Desde quando saiu a DLC Porém essa build pra mim Ela sempre foi muito inconsistente Até eu entender Que tem duas maneiras de jogar com ela Que ninguém nunca falou sobre Que é só ou com a lança de relâmpago Você vai dar um dano legal Vai conseguir escapar dos bosses Ou utilizando tecnicamente da maneira correta Que é pra utilizar a lança de relâmpago Pra quebrar a postura do seu inimigo E depois utilizar o golpe de relâmpago Pra você dar um dano estrondoso No seu inimigo Bom, agora vamos à ordem dos buffs Primeiro de tudo O pedido da Benson Depois o voto dourado Depois o uivo de te abrir E assim você vai tá maximizando o seu dano Em seguida o elixir magnífico Depois o coração da sacerdotisa Pra aumentar seu dano E por último O frasco de lágrima cerulia Pra recuperar sua mana Assim você tá preparado pra entrar em qualquer fight Como eu falei Existem duas maneiras de você tá lutando Provavelmente nesse momento Vai tá passando a luta aqui Contra o Radan pra vocês Nessa luta eu só utilizei a lança de relâmpago Do cavaleiro Porque ela vai dar muito dano Nos nossos inimigos Independente do golpe do relâmpago Não é aquele dano massivo Que você vai detonar seu inimigo E derreter a vida dele Porém é possível você dar um dano muito bom E ainda você conseguir sobreviver Até com uma certa facilidade Assim eu consegui matar ele bem de boa Depois você pega o time Pra desviar das habilidades dele Principalmente tendo light roll Porque você vai tá muito leve Fica até que meio fácil Ali em certos momentos Não que seja a coisa mais fácil do mundo Você ainda vai precisar ter uma certa prática Com essa build E caso você realmente Queira masterizar essa build Agora provavelmente Eu vou passar o clipe pra vocês De eu dando o dano No Radan com o golpe do relâmpago Pra vocês ver o dano Que dá nele Chega a dar 14k de dano Não pega todos os raios nele Mas imagina esse dano Que deu 14k Sem pegar todos os raios Quando você quebra a postura E ele fica paradinho Pronto pra você dar o dano Necessário nele Pra você matar ele Então caso você queira Masterizar essa build Principalmente nos outros NG Você tá subindo NG Masteriza Quebrar a postura do seu inimigo Porque aí sim Você vai conseguir dar o dano máximo Dessa build Bom e agora Vamos aos status Dessa build né Vitalidade você vai precisar No 60 Mente No 33 Fortitude no 33 Ali pra eles ficarem igual Caso você esteja em levels mais altos Pode colocar bastante coisa em mente Porque a gente vai precisar De muita mana E acaba até que meio rápido Força a gente não utiliza Pode deixar no 10 Destreza tá no 24 Porque ela melhora um pouquinho Deixa um pouquinho mais rápido Pra gente utilizar os encantamentos Mas caso você esteja em levels mais baixos Não precisa deixar destreza no 24 Inteligência no 10 A gente não vai utilizar Fé no 99 Vai ser o nosso principal dano Então tem que tá bem alto E 10 em arcano Porque a gente não utiliza Bom meus queridos Eu queria trazer essa build Como falei pra vocês Desde o início da DLC Mas ela tinha muitas inconsistências Até que eu entendi Falei Pera lá Eu não preciso só utilizar o golpe do relâmpago Que óbvio Dá muito, muito dano Ele chega a dar hit kill Em alguns inimigos Mas essa build aqui Não é pra dar hit kill Caso você queira dar hit kill Em seus inimigos Primeiro você tem que fazer Todo aquele stack de buffs Que eu já ensinei em outros vídeos Vai tá no cardzinho aqui do lado Caso você querem saber como E ali sim Você vai dar one hit kill Em todos os inimigos Inclusive no radan Mas você vai ter que ser um mestre Nos buffs E conseguir acertar o golpe do relâmpago Mas ainda assim É uma build muito legal De você tá utilizando Porque você tem um elemento A distância Pra principalmente explorar o mundo Vai ser muito divertido Contra os inimigos Você já viu que você consegue Dar um dano muito legal Se você quiser utilizar sumo Usa também Porque vai te ajudar Eles focarem no sumo E você vai conseguir dar muito dano E eu tenho mais uma coisa Pra te falar Por que você não vem fazer parte Da Irmandade Eficiente Basta você tá se inscrevendo Aqui no canal Ou se tornando membro Igual esse pessoal aqui Pra tá apoiando meu trabalho Dentro do YouTube Eu vou ficando por aqui E até mais